Estamos aqui ao lado do Marivaldo Barella, ele é monitor de prédio, mas na verdade é uma nomenclatura até meio que desagradável, a meu ver, mas ele está a serviço da justiça eleitoral e vai trazer informações a respeito de como é que está o transcorrer dessas eleições, da votação em si aqui, houve algum problema, alguma reclamação com relação à urna, como é que está o andamento? Está um momento tudo muito tranquilo, as eleições correndo muito tranquilamente, inclusive teve um fato aqui na parte da manhã, na hora que abriu os portões tinha muito mais gente do que no primeiro turno, então o fluxo está muito bom, não tem fila, você que ainda não votou, venha votar, lembrando que essas são as 16 horas, 16 horas quem votou votou, quem não votou só daqui a dois anos. Pelo número de votantes até o momento, está tendo muito maior do que o primeiro turno pelo horário, tem muita gente para votar ainda, tem uma média de 50% para votarem ainda, mas nesse horário, no primeiro turno, a votação tinha sido bem menor. Ou seja, esse segundo turno, as coisas estão caminhando mais tranquilamente. Mais tranquilamente, bem mais rápido também, bem mais rápido para votar, aqui no Cândido Portinari não tem filas, só chegar, votar e ir para casa, então, não rola não, vem para cá. E com relação à questão, urnas e eletrônicas, tem algum problema, apresentou alguma coisa? Não, não, nenhuma falha aqui no Cândido Portinari, todas elas estão aptas, tranquilo. Beleza, está certo. Obrigado, Marivaldo Barella, serviço da Justiça Eleitoral, trazendo informações importantes sobre a votação aqui na Escola Cândido Portinari. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para a cobertura das eleições 2022.